Oi! Oi! Ninguém olha para o Enret não, viu? Porque aí foi partida casual. Não, foi partida criada. Vamos embora, muda a botinha. Aí trolou, né? Nossa senhora! Nossa senhora! Não, eu que vou ter mid, velho. Eu vou mid, velho. Eu vou ter que mid, galera. Cuidado assim, velho. Vai mid, simples. Ué, vai mid. O rendimento dele é na jungle, cara. Esse que é o rendimento dele e meu também porque eu sou jungle. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu tô muito fodido com esse era na mid, velho. Vocês não tem noção como eu vou apanhar, velho. Eu vou apanhar muito, velho. Nossa senhora! Ah, vamos lá. Pelo menos estamos com um heróizinho meta aí na compra. E se mexe, Jeff. Nunca nem vi. Vamos embora, galera. Vamos que vamos. Eita, tô com a build de jungle, velho. Eita, desgraça. O mundo da magia é um milagre. O mundo da magia é um milagre. O que é isso aqui, rapaz? Tem muita história pra contar, rapaz. Vamos precisar a origem. Droga, demorei pra matar um pouquinho. Sim. Você já está勝率ado individual researched por um inimigo. Mas ninguém tem noção. Não. O mundo da magia é habitação em Astronomis. Sim. Você já дрata initials. Você já iria ajudar o Enerx em Conte Turma. Não. Aí eu volto. Você já逆ou Evolution. Ative! 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 Eu vou ajudar lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá embaixo não. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, mamãe. Nossa senhora, que proteção deu esse menino. Ah, tô morto, tô morto, galera, tô morto, tô morto, tô morto. Olha o que subiu aqui. Tô morto, tô morto, tô morto. Suponha, tá porra. Ultimate não tem não, né? Tem não mesmo. Deu não, galera. Eu tentei chegar ali, mas eram três caras, velho. Três caras e eu ia pegar a Valiant, mas aí a Net deu uma Protect da porra ali, velho. Ah, tô maximizando a primeira skill, galera, nem vi. Apertando full automático ali. Era pra maximizar a segunda, era não. Vou maximizar a segunda a partir de agora. Tarde mais um pouquinho. Foge! É mim que fala, é? É mim que fala, é? É mim que fala, é? Menino do céu, amado. Os Anis, pelo amor de Deus, Anis. Olha lá em cima, Anis. Bora, bora vazar, bora vazar. Não vai dar pra fazer muita coisa aqui não, viu, amiguinhos? Nossa, eu queria amando agora, velho. Só tem ataque básico. Boa, boa, boa. Eu só peguei a assistência ali. Dei um tapinha na orelha e pronto, assistência. Vou ter que ir em base, velho. Claro que não. Claro que não. Espeito óleo. Isso aí é meio mídia, eu tô falando. Agora ia perder uma torre lá em cima, velho. Vou descer. Tá, tomar no... Xinga não, jefe. Xinga não, jefe. Ah, vai tomar no cu, velho. Xinga sim, madrugada já, porra. O cara pegou o Teo Anis pra ficar 0-4 em 6 minutos, velho. Não, 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 não. Eu tentei me afastar, não teve como não, tá ligado? Desgrudar, velho. Nossa. Ah, desconcentrei aqui. Eu desconcentrei. Vai dar não pra ganhar, galera. Tô fudido aqui, velho. 0-4 a Teo. 1-4 o Baldum. Nossa, que bote muito boa essa, viu? Quer dizer, bote não, solo lane, né? Solo lane não. Ah, top, top, top. Era o top. A lane que tá a Teo. Ah, fudeu muito. Esses dois aí nessa lane, cara. O meu bonito, diga aí. Ah, não, pô, você não se é bom de ser. É, pô, não tem como não. Já você caiu de rank, você é um lixo. Assista a minha live aí, parceiro. Você vai entender um pouquinho o que acontece comigo. Raleigh, shut down. A magia é um milagre. Não! 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 Nossa, não deu, galera. Para ativar a primeira skill, demorei demais para ativar. Parece... Meu delfimídio é seu. Ué, eu tô jogando bem, cara. Só se o seu for bom. Mas eu tô jogando bem. Só se o seu for bom. Mas eu tô jogando bem. Menino do céu, amado. Você não tem noção. Agora, agora ali o cu fechou de um jeito. Eu olhei no chat quando o oi pra cá, eu dei de frente com o homem. Ai, eu vixe, fui preso. Tô morto. Ataca o inimigo. Vai lá, a lane vai caindo. Nossa, suei demais com esse homem. Você está maluco, velho. Suei demais, suei demais, suei demais. E aí, posso pegar, parceiro? Não, não deixou, não. Bora levar aqui em cima, galera. . . . . . . . . Pelo menos uma coisa nesse jogo que você fez, né, Fia da Peste? Não! Apoio a desfile! Apoio! Apoio a gente não perdeu! O que que recebeu agora? Apoio a gente não perdeu! Por favor, me deixo чутьza de чутьzaço! tá carregando mano valeu é disso que eu preciso incentivo dos meus seguidores cara aí eu viro main vocês tem que lembrar que é praticamente a primeira partida com o herói velho só joguei uma com a galera modo privado para conhecer os esquios dele e essa é a primeira ranking a minha primeira ranking com o da si e essa coisa caiu oi pouco dano porra quando ele tá bustado quando ele tá com esse buff aí meu parceiro é dano demais velho a vitória alguém aí duvidou do rapaz do vida não quer sucesso do vida não quer sucesso meu filho olha o susto é a vitória pai respeito essa história para quem duvidou tamo aí velho tá aí galera ó o da si eu fiquei com freg de 9 barra 5 realmente foi o cara que mais matou porém eu morri duas a mais do que os anos e ele deu três assistência mais então ele teve a função muito boa mas para ser sincero minha pontuação acabou mesmo assim sendo a menor do jogo a equipe no todo o jogo bem até o que tava terrivelmente mal 05 no jogo conseguiu virar o freg dela no final do jogo para sete barra seis o também conseguiu virar o freg dele para 11 assistência que ele tava perdendo até patauanas então no final do jogo acabou que toda a equipe conseguiu jogar muito bem dominando totalmente os adversários sem ninguém pecar então ele ganha e péssimo que tivemos recuperamos aí no game cara algo que não tava botando tanta fé já cresciam vale aqui mas acabou dando muito bom para nossa equipe aí bom dando causado fiquei com 20 por cento bom para o mago acho que tá um dano legal é usando também ficou com 20 por cento dando bom também para um de ângulo e o adc foi o que teve maior dano foi tal anos com 29 por cento taxa de participação maior foi do baldoom com 48 e quem mais tancou no jogo foi fui eu viado aí 22.5 por cento de dano sofrido cara nice game e vitória papai e aí e aí